O nosso carapê, que seja onde estiver, são os guerreiros do Açade com você O nosso carapê, que seja onde estiver, são os guerreiros do Açade com você O nosso carapê, que seja onde estiver, são os guerreiros do Açade com você O nosso carapê, que seja onde estiver, são os guerreiros do Açade com você O nosso carapê, que seja onde estiver, são os guerreiros do Açade com você